A presidenta Dilma Rousseff recebe na manhã de hoje o ministro de Minas e Energia Edson Lobão e depois a delegação de atletas para olímpicos que conquistou o terceiro lugar geral no campeonato mundial de atletismo de Lyon na França. A delegação nacional conquistou 40 medalhas, 16 de ouro, 10 de prata e 14 de bronze, ficando atrás apenas da Rússia e dos Estados Unidos. Hoje também a presidenta Dilma anuncia os primeiros contemplados com o Bolsa Atleta Pódio. São 44 nomes de atletas que serão beneficiados pelo programa Bolsa Atleta Pódio, que faz parte do plano Brasil Medalhas. Os contemplados são atletas com chances de disputar medalhas nos Jogos Rio 2016. Cleide Lopes, direto do Planalto.